Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS e de como o ditador Nicolás Maduro encarou isso como uma agressão e uma apunhalada nas costas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Primeiro, vamos contextualizar o que é o BRICS e qual a relevância dessa decisão para o bloco. Criado em 2006 como um agrupamento informal de grandes economias emergentes, o BRICS começou com o Brasil, Rússia, Índia e China, sendo posteriormente ampliado para incluir também a África do Sul. Desde então, o bloco tem sido um fórum para a coordenação política entre essas nações e uma plataforma alternativa aos modelos de governança global liderados pelo Ocidente, especialmente Estados Unidos e União Europeia. Na cúpula de Kazan, em outubro de 2024, foi discutida a possibilidade de adesão de novos países em uma categoria especial chamada Estados Parceiros. Isso permitiria a esses países participar de reuniões e atividades, mas sem direito a voto ou tomada de decisão. A ideia, sugerida principalmente pela Rússia, seria fortalecer o BRICS frente a um cenário global cada vez mais polarizado. No entanto, a Venezuela e a Nicarágua ficaram de fora dessa lista, o que despertou reações intensas dos seus governos, particularmente de Nicolás Maduro. Para o governo brasileiro, permitir o ingresso da Venezuela no BRICS teria implicações profundas. O Itamaraty sinalizou que um regime com histórico de violações democráticas e políticas autoritárias, como o da Venezuela, não estaria alinhado aos interesses e valores que o Brasil deseja representar dentro do bloco. A decisão de vetar a Venezuela foi liderada pelo Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, chefiado pelo embaixador Eduardo Paes Saboia. A crítica venezuelana a essa posição, que rotulou o Itamaraty como um poder dentro do poder e vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, ecoa o receio de Nicolás Maduro de que o Brasil esteja sob influência de Washington. No entanto, segundo o ex-chanceler Celso Amorim, essa decisão também reflete uma quebra de confiança de Brasília em relação à lisura democrática do governo de Maduro. De fato, as eleições venezuelanas recentes foram amplamente criticadas, e o Brasil parece adotar uma posição de que essas questões internas venezuelanas poderiam impactar negativamente na imagem do BRICS. A resposta de Nicolás Maduro e do seu governo foi intensa. A Venezuela acusou o Brasil de promover ódio, termos carregados de tensão histórica que remontam a períodos de grande atrito entre os dois países. Maduro evitou culpar diretamente o presidente Lula, talvez com o intuito de manter uma porta aberta para negociações futuras, e direcionou as suas críticas ao Itamaraty. Ele também destacou que aguarda um posicionamento de Lula, sugerindo que o presidente brasileiro poderia revisar a decisão, ainda que as possibilidades reais para isso sejam muito limitadas. Por outro lado, Diosdado Cabelho, um dos principais líderes do chavismo, foi bem mais incisivo. Ele afirmou que a decisão brasileira enfraquece a posição do Brasil no cenário internacional, e acusou o Itamaraty de ser um instrumento de políticas americanas. Cabelho chegou a mencionar que a exclusão da Venezuela seria uma ameaça ao BRICS como um todo, especialmente considerando as reservas de petróleo da Venezuela, que aumentariam bastante o controle do bloco sobre esse recurso estratégico. Ele ainda reforçou que a letra B do BRICS deveria significar Bolívar e não Brasil, em uma tentativa de ressaltar a importância histórica da Venezuela na América Latina, e o seu direito de participar do bloco. A decisão do Brasil não afeta apenas as relações com a Venezuela, mas também repercute nas suas relações com outras potências do BRICS, especialmente a Rússia e a China. A Rússia, que apoiou abertamente o ingresso da Venezuela, pode encarar essa postura como uma demonstração de aliança do Brasil com políticas ocidentais. Vladimir Putin chegou a se pronunciar sobre o assunto, destacando que as posições de Moscou e Brasília não coincidem nesse ponto. Uma declaração que coloca o Brasil em uma posição delicada dentro do bloco. Para o Brasil, esse veto é uma forma de preservar a sua soberania diplomática, e de adotar um posicionamento mais firme em relação à defesa de princípios democráticos. Contudo, a decisão também pode distanciar o Brasil dos seus parceiros do BRICS, e complicar a sua relação com países como a China, que, tradicionalmente, mantém uma postura bem mais permissiva em relação a regimes autoritários e ditatoriais. O BRICS sempre se posicionou como uma alternativa às estruturas de poder ocidentais, e a entrada de um país como a Venezuela fortaleceria essa narrativa. No entanto, o Brasil parece mais interessado em manter uma postura equilibrada, que lhe permita, ao mesmo tempo, participar de blocos multipolares, e manter boas relações com o Ocidente. Esse veto marca um novo capítulo nas relações Brasil-Venezuela, que parecem cada vez mais distantes. A relação entre Lula e Maduro, que já foi muito próxima, está agora marcada por desconfianças mútuas e interesses divergentes. A insistência de Maduro a impressionar o Brasil pode ser vista como uma tentativa de reaproximação. Mas as duras críticas ao Itamaraty mostram que Caracas enxerga Brasília como um obstáculo aos seus interesses regionais. Além disso, a exclusão da Venezuela pode reforçar a tendência do BRICS de se dividir internamente sobre temas críticos. O bloco, que busca se firmar como um ator global unificado, precisa agora lidar com essas divisões ideológicas e estratégicas, o que pode afetar o seu objetivo de representar uma alternativa coesa ao Ocidente. A decisão de vetar a Venezuela coloca o Brasil em um caminho de maior independência diplomática, mas também o expõe a críticas e tensões, dentro e fora do BRICS. O futuro desse bloco depende da capacidade dos seus membros de lidar com diferenças internas e de estabelecer uma agenda comum. Para o Brasil, o desafio será equilibrar a sua liderança regional com a necessidade de preservar boas relações com os seus parceiros do BRICS. Resta a pergunta, será que o BRICS conseguirá se fortalecer e representar um bloco alternativo e unificado em um mundo cada vez mais polarizado? Ou essas diferenças internas entre os seus membros dificultarão essa trajetória? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O canciller Mauro Vieira me disse em minha cara, assim como estou vendo eu a ti, presidente Maduro, Brasil, não veste a Venezuela, não há problema. Houve reuniões entre esse canciller, o canciller de Rússia, nosso canciller e vice-presidenta, e Brasil, como era o único país da região, manifestou de clara voz e directa, nos veste a Venezuela, quando se ia anunciar a lista de invitados para participar como socios, que foi a modalidade que parece que se adopto, apareceu um funcionário de nome de Eduardo, apareceu um funcionário de oscuro e triste passado bolsonarista, afirmou de maneira directa, Brasil, vete a Venezuela, Venezuela não entra, e exerceu um poder de veto verdadeiramente imoral, inexplicável e absolutamente negado aos princípios constitucionales de Brasil, aos princípios da CELAP, aos princípios da Unasur e aos princípios que conhecemos de maneira directa que defendemos o presidente Lula durante anos. Esa foi a realidade, e isso foi a última hora, casi terminando a cumbre, e de repente sale e meten unha puñalada por a espalda, un funcionário, Eduardo Paez Saboya, nos mete a puñalada por a espalda, un funcionário conhecido como un intransigente bolsonarista, fascista. Quando me voy acercando está a presidenta Dilma, que é a presidenta do Banco de los Brits, despidiéndose de Putin, dá a media volta, me ve, me abraza, me dá um beso, temos excelentes relacionamentos com a presidenta Dilma e com o Banco de los Brits, e, en ese momento, está o canciller Mauro Vieira despidiéndose de Putin, quando se voltea, me ve de frente, casi se desmaya, e eu digo, vetaste a Venezuela, le dije, me dijo, no presidente, Brasil não vetou a Venezuela, no, vocês podem ingressar, assim se despidiu de mim, pum, e se foi, Putin se viu meus gestos, não sei se o tradutor traduziu a Putin o que eu lhe acabo de dizer a Mauro Vieira.